Oi, tudo bem? Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo anterior. Fiquei muito honrada com a presença de vocês. Muita gente mesmo entrou em contato comigo. Eu espero ter atendido a todos de uma maneira satisfatória. Quero dizer que eu estou muito contente também, porque o site traz alguns relatórios, sabe? E um dos relatórios me contou que nós fomos assistidos no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha e em todo o Brasil. E vocês veem que a linguagem da costura é universal. Quando a gente faz um passo a passo detalhado, a imagem fala por si só. Apesar de eu fazer os vídeos em português, muita gente de fora assistiu e eu recebi e-mails em inglês dizendo que haviam gostado do passo a passo, que tinham entendido direitinho, foi um feedback muito bacana. Então, eu quero agradecer demais a todos. Hoje eu trouxe pra vocês um projeto bem bacana, que é essa galinha alfineteiro. Na verdade, eu trago esse projeto pra insistir um pouco com vocês na questão das nossas faixas de 5 cm. Porque vocês devem estar lembrados no outro vídeo, eu comentei que quando eu compro tecido, eu chego em casa, eu lavo o tecido, deixo secar, tiro a orelha, que é aquela parte lateral. E depois, além da orelha, eu ainda retiro mais 5 cm. Uma faixa de ponta a ponta do tecido que eu tiver comprado. Seja meio metro, um metro, eu tiro essa faixa de 5, passo direitinho, enrolo e guardo em rolinhos. Então, na verdade, esse é um hábito que eu desenvolvi com o tempo. Porque, às vezes, você tá na sua casa, você tem vontade de costurar alguma coisa diferente, bate aquela inspiração, mas você não tem possibilidade de sair pra comprar aquele tecido. E aí, às vezes, você acaba se desanimando. Além disso, conforme a gente vai comprando tecido, você vai sentindo a necessidade de organizar as suas coisas. Se você não tiver um bom sentido de organização, fica muito difícil lidar. Você só vai acumulando tecido, chega uma hora e você já não sabe mais o que você tem, onde estão guardadas as suas coisas. Fica complicado. Então, não se trata somente de uma galinha alfineteira. Na verdade, se trata de mostrar pra vocês as possibilidades que os nossos tecidos nos oferecem. Então, vamos lá ver como é que faz essa galinha alfineteira. Olha, nós vamos começar pelo centro, que é um quadradinho vermelho. Eu escolhi vermelho pra dar uma cor de destaque ao centro do trabalho. Com esse primeiro quadradinho, nós vamos pegar um pedaço daquelas faixas que nós separamos e vamos cortar um pedaço igual. Esse quadrado vermelho tem 5 cm por 5 cm. Nós vamos usar um outro pedaço do mesmo tamanho, 5 por 5. Só que nós vamos colocar direito com direito e vamos alfinetar essas duas partes, porque nós já vamos começar a levar o trabalho para a máquina. No caso aqui, a pontinha do meu alfinete ficou nessa direção, é aqui que eu vou passar a primeira costura. Abre bem essa parte que você costurou. Você vai pegar um outro pedaço de tecido, vai colocar direito com direito, com aquela pecinha que você já costurou, e alfineta mais uma vez. Já cortamos, alinhado, tudo certinho. Nós vamos abrir isso, podendo passar a ferro. Nós vamos, então, pegar uma outra faixa de tecido e nós vamos colocar ela aqui. Nós vamos alfinetar, alinhando muito bem. Vamos levar a máquina e costurar aqui. Já abri, já passei. Feita mais essa etapa que nós acabamos de costurar aqui, giramos no sentido anti-horário. E a próxima faixa a ser costurada é aqui. Com uma outra cor, nós vamos fazer a próxima faixa. A última faixa costurada foi essa daqui. Eu já refilei, já passei, e aqui nós vemos que ela já formou o primeiro quadrado. Vamos fazer mais um quadrado. Usando o seu feltro amarelo, corte um pequeno triângulo, em que cada lado terá 3,5 cm. Usando o seu feltro vermelho, corte um outro triângulo, em que cada lado terá 3,5 cm. Um dos lados, se você tiver uma tesoura de picotar, é interessante, porque essa parte vai ser a crista do galo. Mas, se você não tiver a tesoura de picotar pra fazer esse efeito, não tem problema nenhum. Você pode pegar a tesoura e dar pequenos piques aqui. Sobrepõe os dois quadrados, alinhados direito com direito. Encaixe as peças de feltro. O bico e a crista. E alfinete. Agora que você já tem tudo alfinetado, inclusive as partes de feltro, você vai passar uma costura, iniciando dessa ponta, passando por aqui, até aqui embaixo. Essa parte última aqui de baixo, você não costure. Isso ainda vai ficar pra próxima fase. Agora, nós já costuramos as laterais. Eu deixei aqui para fora um pedacinho do feltro, só pra vocês se lembrarem depois da posição dessas pecinhas aqui no seu trabalho, ok? Essa parte aqui de baixo, nós não costuramos. O que nós vamos fazer agora, nós vamos abrir aqui, dessa forma, e vamos encontrar costura com costura. Ficou dessa forma. Aqui, uma pequena abertura pra gente conseguir desvirar o trabalho. Antes de desvirar o trabalho, eu picotei aqui os cantos. Pra que fique um acabamento bom. Esses cantinhos picotados, eles são importantes, porque na hora que a gente desvira, não fica aquele excesso de tecido no canto. Vamos desvirar? E assim vai tomando forma a nossa galinha. Agora, estou preenchendo a galinha com plumante. Estou utilizando aqui o cabo de um pincel, pra conseguir colocar o meu plumante lá dentro. Quando você terminar de colocar o plumante nela, você perceber que ela tá do seu gosto, bem gordinha, aí ela tá pronta pra ser fechada. Você vai fazer pontos invisíveis fechando essa parte aqui. Se você quiser uma galinha mais pesadinha, você pode enchê-la com arroz. É só usar um funil pra te ajudar, ó. Está costurada a sua galinha. Agora, só falta colocar os olhinhos. Eu tenho esses dois olhinhos aqui, que eu vou colar com cola de silicone. Mas se você não tiver, você pode usar cola quente também, que dá muito certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto